Oi, o meu nome é Lucilena. O que eu vim hoje aqui dizer pra vocês é que a minha vida, ela mudou muito, muito, muito depois que eu conheci a Adriana, depois que eu conheci os cursos que ela ministra pela internet, porque eu passei por um momento de depressão há três anos atrás que levou eu a me afastar do meu trabalho. Um trabalho de mais de 15 anos, eu precisei ser afastada. Aí o que aconteceu? Comecei a buscar outras coisas pra dar novo sentido à minha vida. E aí descobri, no final do ano passado, o curso começar de zero do Natal. Quem ministrava os cursos? A Adriana. E com ela eu aprendi muito, gente. Eu me encontrei nas peças que ela ensinava e eu fui fazendo, fui vendendo. Então, assim, eu achei uma nova alegria de viver. Eu me reencontrei como os meus próprios filhos me falaram. Então, o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, os cursos que a Adriana ministra, a magia de pano, ela vale muito a pena. Por que que vale a pena? Porque a gente sente nela confiança, segurança, as dúvidas que a gente tem, ela tira todas, elas são amigas. E então, o que eu tenho a dizer é isso. Se vocês têm um sonho, corram atrás, invistam em vocês e podem ter confiança nesses cursos da Adriana. Vale a pena. Os cursos são ótimos. A gente fica com receio de comprar pela internet, não conhecer. Será que realmente é tudo isso? Porque a gente vê vários depoimentos, a gente acha até que é meio mentira. Eu pensei nisso, mas não é. Tanto que hoje eu estou aqui dando o meu depoimento. Gente, vale a pena. Corra atrás dos sonhos de vocês. Invistam em vocês. Só assim a gente pode atingir o nosso objetivo. A realizar o nosso sonho. Eu só tenho que agradecer muito a Adriana. Pedir a Deus que abençoe todos os dias. Pois eu aprendi muito, muito com ela e continua aprendendo. E ela se torna amiga da gente. Vale a pena, pessoal. Vai atrás. Confiem. Realizem no sonho de vocês. Um beijo a todos vocês. Que Deus abençoe a todas. Um beijo a todos vocês. 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 Obrigado.